O Brasil é pouco conhecido para os chineses, infelizmente, ainda a gente estava vendo uma reportagem ontem exatamente falando sobre isso, e o chinês não conhece o Brasil, os estrangeiros em si não conhecem o Brasil, a gente não desenvolve, a gente é o quadragésimo país mais estado, a gente tem países como o México, que tem menos recursos naturais que a gente, que é mais estado que o Brasil, então, infelizmente, eles não conhecem muito. Então, para você mostrar o Brasil, para empresários que vieram, e teve muitos que me procuraram querendo vender desde café, a cachaça, a produtos brasileiros aí na China, carga também, tem muito pessoal que me procurou vender carga, e a primeira coisa que eu falava era o seguinte, tá, você quer vender para uma população de um bilhão e meio de pessoas, quanto você quer investir? Ah não, mas eu quero vender, eu quero vender, eu quero, ao contrário, eu quero receber dinheiro, mas para entrar no mercado como esse, você tem que investir, você tem que investir, senão a gente não consegue ter um retorno, como é que eles vão comprar o seu produto sem conhecer? Então, você tem que investir em marketing, você tem que investir com uma equipe no local, você tem que investir em muita coisa, eu posso te dar o exemplo do açaí, o açaí é algo que ainda continua patinando, que na minha opinião tem um baita de um potencial para a China, mas ninguém nunca levou a sério para explicar o que é o açaí, né, o marketing por trás disso conseguiria, assim, ter muito retorno, porque os chinês gostam de comer aquilo que faz bem para o corpo, e o açaí é algo que é fantástico como produto, é um produto dos cinco, eu tenho cinco produtos na minha mão que eu acho que funcionaria muito bem para entrar no mercado chinês. Então, eu recomendo isso, ter alguém em loco, quer entrar, vender para a China, não vai vender do seu sofá, do seu escritório aí no Brasil, você tem que vir para cá, contratar uma equipe de marketing para desenvolver o produto, participar de feiras, e isso for o seu produto, você tem que investir alguns milhões para poder ter esse retorno no futuro, é algo a longo prazo, não espere que o chinês vai conhecer o seu produto, porque não conhece, eu vou dar um exemplo, que muitos chineses, e eu brigo com a minha equipe, quando os chineses chegam e veem o nosso cardápio, mesmo que estejam cheios de fotos, porque realmente a comida brasileira não é conhecida, a gente tem que colocar foto, não é igual um cardápio italiano, de um restaurante italiano, que está escrito pasta, que está escrito pizza, e todo mundo sabe o que é, o cara não tem ideia o que é um pastel, o que é um dadinho de tapioca, o que é uma empadinha, que eles falam que é uma empanada argentina, não meu amigo, está aqui, esse é o produto, e aí eles chegam no boteco e pedem batata frita, que é a única coisa que eles veem e que eles reconhecem, eu brigo com a minha equipe, eu falo, não, não deixa ele pedir batata frita, a gente tem esses tipos de mandioca, que com uma cervejinha, com uma caipirinha, faz eles provarem, convence, então fala para a minha equipe em chinês ali, fala, gente, fala para eles provarem, e tem uma opinião, se aventurar com o Brasil, então é esse o meu conselho que eu dou, de você ter que mostrar mais o Brasil, e esse cardápio novo que a gente está fazendo, está exatamente focado, continua o Brasil 100%, mas continua focado em mostrar para o chinês e explicar mais em detalhe, é isso que a gente está fazendo com as palavras em chinês, a transcrição é muito importante, o jeito que o chinês lê em chinês, você tem duas maneiras de ler em chinês, e a gente tentou agora fazer essa comunicação com o chinês, explicando exatamente o que é o produto, para ele ter vontade de pedir, então são alguns detalhes de marketing que eu apanhei alguns anos aí, para chegar nesse produto final agora que a gente tem.